Começou já Pois ele conquistou, me envolveu, me enlouqueceu E nesse sentido que eu sou especial Vai ver qualquer coisa para de fazer mal Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha meu amor, o que, o que, o que, o que eu quero te dizer Para que eu te amo e não vi você, você Você na minha vida é uma pessoa especial Vai ver qualquer coisa para de fazer mal Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E é isso aí, Mike Roqueiro diretamente aqui de Nicarapéa Sul para tudo Brasil!